Então a mamãe teve que agasalhar o bebê Noah E esse macacão eu usava na gestação Uma certa vontadezinha de ter outro bebê Eu tô trazendo então parte da apresentação Da cantata de Natal E eu vou trazer também uma receita de requeijão caseiro Agora ele aprendeu que tem voz Eu tenho muito medo O que que tá acontecendo? E não é normal, né? Esse tempo em dezembro Vou falar pra vocês que eu tô sentindo uma falta Tudo bem, meu amor? Eu vou me desculpar com vocês Porque era um segredinho Porque vai ser surpresa A gente vai simbolizar a Sagrada Família Que é uma receita super simples Que eu vou temperar Tem açafrão e pimentão Façam que vocês não vão se arrepender Olá Sejam bem-vindos ao canal Olha só Estamos aqui embaixo no condomínio, né? Pra sair um pouquinho de casa Tá bem vento Então a mamãe teve que agasalhar o bebê Noah, né meu amor? Gente, contar pra vocês Hoje, pela primeira vez Desde que o Noah nasceu Eu vesti esse macacão E esse macacão eu usava na gestação Então tem um... Deixa eu tentar mostrar aqui Tem esse nó aqui, olha Que eu nem desfiz Olha onde que eu tinha que usar E ele já tava ficando apertado E onde que eu tô usando Olha isso Bateu uma certa melancolia, sabe? Uma certa vontadezinha de ter outro bebê Será? É muito gostoso Seguinte, eu tô gravando aqui Pra dizer que hoje O vlog vai ser picotadinho Porque eu tenho um vídeo Pra trazer pra vocês Do dia que o Baby Noah Fez o papel do Menino Jesus Então eu vou trazer um recorte Dessa apresentação Onde nós tivemos o privilégio, né? De poder representar a Sagrada Família Ele sendo o Menino Jesus E ele chegou por... Através de um amigo, né? Professor Mas simbolizando São Francisco de Assis Trazendo o Menino Jesus Então foi muito bonito E eu vou deixar aqui pra vocês Esse recorte Mudamos de lugar Lá tava muito vento A gente ficou com medo, né? Meu amor Muito novinho Por mais que eu coloque a toca Eu acho que ele ainda pega Um pouquinho de venta, né? Dá aquele medinho Então é isso, gente O vlog de hoje Ele vai ser dividido Espero que vocês gostem Eu tô trazendo Então parte da apresentação Da cantata de Natal E depois eu tô trazendo Olha como ele olha pra mim Que delícia, mamãe Babando todo Precisa de babador agora Porque senão... E aí eu vou trazer também Uma receita de requeijão caseiro Eu falo requeijão Mas pode se passar também Por cream cheese facilmente Porque ele tem um azedinho, sabe? Delicioso E quanto ao baby Noah Agora ele aprendeu Que tem voz Ele está reconhecendo A própria voz Então ele fica o tempo todo Cantando Falando Resmungando Tá sendo uma fase Bem diferente Onde ele tá se descobrindo E nós também, né? Porque isso pra gente É muita novidade Né, meu amor? Hoje tá um dia bem bonito Mas tá ventando bastante Aqui no condomínio Particularmente Venta muito Então eu desci com ele Mas Ao que tudo indica Já vamos ter que subir Porque eu tenho muito medo Quem é mãe Né? Ou já foi mãe Sabe me dizer Pode colocar aí nos comentários O que vocês faziam, né? Pra dar voltinha com o bebê Em dias assim Com bastante vento Porque Por mais que eu agasalhe ele Eu me sinto muito insegura Eu sempre acho Que não agasalhei o suficiente Que ele vai pegar alguma Algum vento a mais, né? Então eu Eu sempre me sinto assim Muito insegura Se vocês puderem deixar dicas Eu super agradeço Então é isso Vou deixar na sequência O vídeo com a cantata E depois a receitinha De requeijão Espero que vocês gostem Curtam Comentem Se inscrevam E nos vemos Num próximo vlog Mas continua aqui Que esse continua Beijos E esse frio Que tem feito Esse vento Esses dias nublados Não me lembro De ver um dezembro Com tantos dias Constantes Com esse frio Essa chuva, né? Esses dias Estava chovendo O que que tá acontecendo? Bom Eu gosto bastante de frio, né? Eu sou do time frio Embora No calor Eu também gosto de aproveitar Eu não gosto de plantar Aquele sol maravilhoso E eu tô em casa Limpando Ou sem fazer nada Sabe? Aí eu não gosto não Fico meio entediada Mas Quando tá aquele sol E que dá pra aproveitar Aí eu adoro Mas de preferência Mesmo Mesmo Eu sou do time do frio Adoro um friozinho Mas eu tô estranhando Dezembro Hoje eu tô gravando Aqui pra vocês Hoje já é dia 9 de dezembro E não é normal, né? Esse tempo em dezembro Olha Vim dar uma voltinha com ele Porque antes eu ouvia falar E eu não colocava muita fé Sabe? Eu não acreditava Que os bebês também Ficam entediados Mas vou dizer pra vocês Que é muito real Muito real Quando eu não saio com ele Nem um pouquinho Começa a ficar assim No finalzinho da tarde E ele fica extremamente irritado Ele quer dormir E não consegue, sabe? De tão irritado que ele fica Então Agora é umas 3 e pouquinho Ou 4 horas E aí eu desci com ele Pra gente fazer um passeiozinho Aqui embaixo Mas como ele Já pegou um pouquinho no sono Ainda não tá no sono profundo Eu sei Porque quando ele tá no sono profundo Ele larga a chupeta Então se ele não largou a chupeta ainda É porque não tá no sono profundo Mas aí eu parei um pouquinho Pra apreciar aqui Ficar aqui um pouquinho, ó Que é bem gostosinho Então vou ficar aqui um pouquinho Mamãe também precisa dar uma esparecida Às vezes é bom, né? Às vezes eu amo Ficar com ele Eu sempre fui muito caseira Mas confesso pra vocês Que ultimamente Assim, às vezes Eu tenho me pegado Sentindo falta, sabe? Saí um pouquinho Sempre gostei muito De viajar E ultimamente A gente ainda tá com medo, né? Quer queira, quer não A pandemia ainda tá aí Nós não nos sentimos Seguros Pra viajar ainda E principalmente com ele, né? Por conta de não ter tomado Todas as vacinas Não se iludam, viu? Esse sol Não tá esquentando nada Então assim A gente não tá viajando E... Vou falar pra vocês Que eu tô sentindo Uma falta Mas claro É por um bem maior, né? Mas de vez em quando Bate aquela Melancoliazinha, sabe? De falar Poxa Quando será que a vida Realmente vai voltar ao normal, né? Então é bom É bom descer Dar uma esparecida Tomar um ar fresco Bom dia Flor do dia Tudo bem, meu amor? Bom dia Gente, eu vou me desculpar Com vocês Porque eu acabei Não falando nada antes Mas eu também não podia Porque era um segredinho Então Hoje eu tô gravando aqui Pra vocês, né? Então quando esse vídeo For ao ar O segredo já vai ter sido revelado Então neste vídeo Eu posso contar O Baby Noah Foi convidado Pra fazer parte De um teatro, né? Uma cantata de Natal Em um dos colégios Que eu trabalho E ele foi convidado Pra ser ninguém mais Ninguém menos Que Jesus Gente, pode uma coisa dessa? Só que por que Que eu não posso contar? Porque vai ser surpresa Para os alunos Porque a coordenadora Me falou Que os alunos Perguntam muito, né? Sobre ele Que querem conhecê-lo Perguntam sobre a teacher E aí Ela teve essa ideia E mais que rapidamente Nós topamos Claro Eu e o Renan Também estaremos Participando A gente vai simbolizar A Sagrada Família Então Ele está aqui Arrumadinho Deixa eu mostrar pra vocês Aqui o Baby Noah Né? Meu amor Aí eu não sabia O que vestir nele Mas daí Eu coloquei Esse macacãozinho Todo branco Porque eu vou ser O menino Jesus Gente A mamãe Em toda a vida Nunca foi sequer Da minha de honra De casamento Nem noivinha Nada E o neném Com três meses Vai fazer o papel Só o papel Mais importante Da cantata de Natal Vê se pode Uma coisa dessa É muita lindeza Pro coração De uma mãe só Não? E é nesse sentimento De gratidão De fé De esperança Que somos convidados A cantar E a encantar A vida Que mesmo em tempos Tão difíceis Que ainda estamos passando Para a alegria Do nascimento Do menino Jesus Nos recorde O amor E que O Senhor Eu 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 Deixou meu presente Não havia lugar para eles nas pedarias José e Maria conseguiram apenas um lugar Um estábulo onde havia um simples e um lindo moderno Música Tu me sobra do vento, tu me abriga do ar Vira meu sentimento, ensina-me a cantar Canto o céu, canto o mar, a beleza vai me louvar Vira meu sentimento, canto o céu, canto o meu sentimento Tanto o céu, canto o céu, canto o céu, canto o céu Oh, meu Deus, eu te amo, que faz a terra voar Quando o céu, o céu, o mar, a beleza, o meu mar Minha voz, meu cantar, como liso, o ensino e o coral Se faz, pra Deus ativar Tudo que sobra no vento, tudo que a vida no ar Escrita meu sentimento, ensina a minha vontade Santo céu, santo mar, a beleza, o meu mar Minha voz, meu cantar, como liso, o meu coral Minha voz, meu cantar, como liso, o meu cantar Este novo amor, meu cantar, como liso, o meu cantar Não valeu, meus irmãos, vai da terra voar Canto céu, santo mar, a beleza, o meu cantar Minha voz, meu cantar, como liso, o meu coral Minha voz, meu cantar, como liso, o meu cantar Minha voz, meu cantar, como liso, o meu cantar Um feliz Natal Um feliz Natal Um feliz Natal Minha voz, meu cantar, como liso, o meu cantar Minha voz, meu cantar, como liso, o meu cantar Todos na tua terra São felizes, ameaça A sua ameaça Bom, gente, então agora eu vim mostrar pra vocês Estou aqui de olho no Baby Noah Que foi tirar a sonequinha da manhã dele Então eu vou aproveitar pra fazer essa receita Que eu já tô querendo fazer há bastante tempo E que é uma receita super simples e que facilita muito e economiza também pra gente fazer várias outras receitas a partir dessa. Que é uma receita de requeijão caseiro. Vocês vão ver como é simples. Tô com dois litros de leite. Pode fazer dois litros, gente, porque não rende muito, tá? E principalmente pra gente que quer usar em receitas, acaba sendo o suficiente, assim, acaba super rápido. Pode ser qualquer tipo de leite, tá? Eu tô usando esse aqui sem lactose, que é o que eu normalmente tomo. Mas pode ser desnatado, semi, com lactose, integral, enfim. Pode ser qualquer tipo de leite. É isso daqui. Colocou dois litros de leite na panela, a gente vai ferver. Então, assim que ferver o leite, a gente apaga o fogo. E aí, nós vamos acrescentar meia xícara de vinagre. Pode ser qualquer vinagre, tá, gente? Eu prefiro esse de álcool, né? Esse branquinho, porque não dá sabor. Mas se você quiser, de repente, o seu requeijão saborizado, você pode colocar qualquer vinagre. E aí, ó, pra que que ele vai servir? Pra fazer isso daqui, ó. Talhar o leite. Só pra isso. Não precisa ficar mexendo nem nada, eu só tô mexendo porque... Pra tirar aqui a beiradinha, ó. Prontinho. E aí, nós vamos ter que pegar esse talhadinho pra formar o nosso requeijão. Então, agora a gente precisa passar numa peneira, porque o que nos interessa é apenas esses gruminhos, olha. O líquido não. Só os gruminhos que nos interessam. Então, vamos passar numa peneira. Olha só, eu tô fazendo dessa forma, que é só pra vocês acompanharem, tá? Mas, isso daqui, ó, era só eu pegar e virar de uma vez, direto na pia mesmo. E o que ficar na peneira, nós vamos levar pro liquidificador. Tá vendo? É isso daqui, ó. O que cair descarta, o que ficar na peneira, a gente leva para o liquidificador. Prontinho, gente. Já coloquei o meu talhado aqui, né? E agora, eu vou temperar. Então, um pouquinho de sal. Vou colocar assim, ó. Meia colherzinha. E aí, a gente vai provando, claro, né? Pra saber se tá bom ou não. Outra coisa. Se quando você for bater, o seu liquidificador não estiver batendo ele todo, é só você colocar mais umas gotinhas, né? Mais um pouquinho de leite. Só pra ser o suficiente, pra que dê a cremosidade suficiente, pra que ele bata todinho. Então, vamos lá. Ó, gente. No meu caso, eu precisei colocar um pouquinho de leite, pra que ele ficasse mais cremoso. Tá? Aí, vocês verifiquem. Porque cada liquidificador bate de uma forma, né? O tamanho do liquidificador também pode interferir. E outra coisa. Depois que ele tá geladinho, ele fica mais consistente. Peraí, deixa eu ajeitar aqui pra vocês. Gente, olha a cremosidade disso. Olha. Fica muito mais gostoso do que os requeijões comprados em mercado. Vocês não têm noção. Muito, muito bom. E aí, a gente usa pra tudo que quisermos. No meu caso, eu vou usar pra colocar no pão de queijo, pra fazer risoto, arroz cremoso, enfim. Viram? Muito, muito fácil, né? Façam e me coloquem aqui depois o que vocês acharam. Ó, gente. Como eu disse pra vocês, não rende tanto. Tá vendo? Ó, rendeu aqui um pote desse. Mas, fica uma delícia. Eu arrisco até dizer, porque o vinagre deixa ele um tiquinho, sabe? Um pouquinho azedinho. Então, eu arrisco dizer que até lembra mais, talvez... Eu tenho essa receita como sendo receita de requeijão. Mas, eu arrisco dizer, assim, para o meu paladar, que ela lembra até mais um cream cheese. Sabe? Porque tem um fundinho mais azedinho. Muito bom pra qualquer receita, ó. Então, não passem mais apuro por falta de requeijão nas receitas de vocês. Façam. Ela dura até 10 dias na geladeira. No caso aqui, sempre dura menos. Porque eu acabo usando em receitas e tudo. E daí, usa muito, já acaba rapidinho. Façam e me contem o que vocês acharam. Sabe uma coisa que não estraga aqui em casa? Essa coisa é arroz. Apesar da gente fazer muito. Esse arroz aqui tem só açafrão. E esse arroz aqui tem açafrão e pimentão. Vermelho, amarelo e verde. Por que que não estraga? Apesar da gente fazer muito. Porque a gente adora fazer coisas com arroz. Então, toda vez que fica assim, olha, um pouquinho em uma panela de um, um pouquinho em outra panela de outro. Eu junto tudo e faço um mexidão. Ou eu faço arroz de forno, que é sucesso aqui em casa. Ou eu faço risoto, que a gente também ama. Então, hashtag fica a dica. Então, hoje, gente, aproveitando a pegada aí da receita de requeijão, que eu sempre uso para fazer ou um arroz cremoso, um arroz de forno ou o próprio risoto. Então, eu vou aproveitar para fazer uma dessas receitas que a gente adora e que são, assim, coringas. Além da gente não desperdiçar o que já tem pronto, a gente elimina esse monte de panela, porque faz tudo em uma só. E fica delicioso. Hoje, por exemplo, eu não vou gravar para vocês, porque a minha bateria está no limite e daí já está na hora do almoço. Então, não vai dar para eu ficar colocando para carregar, para poder gravar. Mas o que eu vou fazer? Um risoto de tomate. Esse risoto, na verdade, eu nunca fiz, mas eu já comi. E eu gostei muito quando eu comi. Então, eu vou fazer um improvisadão aqui. Na pior das hipóteses, se não der certo o risoto de tomate, sabe o que eu faço? Eu junto uma seleta de legumes, presunto, queijo, jogo no forno para gratinar e com certeza vai ficar um arroz de forno delicioso. Então, assim, é aquele tipo de receita que a gente pode fazer sem medo de errar. Porque se a gente errar, ainda tem uma solução super prática e que com certeza vai ser aprovada pela galera. Olha, vocês não têm noção da delícia que está ficando isso daqui. Então, agora eu só vou deixar apurar mais, né, para esse excesso de caldo secar. E quando esse excesso de caldo estiver bem sequinho, eu vou misturar aqui, ó. Tcharam! Esse parmesão ralado vai ficar mais cremosinho ainda. Então, aqui o que eu fiz? Eu peguei o arroz, que já estava pronto, preparei um caldinho de legumes. Daí, eu joguei aqui coentro, cebolinha, tomate, orégano. Aquele requeijão que eu acabei de ensinar vocês. E é ele que deu essa cremosidade, ó. Já está cremoso, mas está com muito caldo. Então, agora eu vou deixar só o caldo apurar e colocar o parmesão ralado. E está pronto. Acho que eu vou buscar também, aqui no condomínio tem uma horta e aí lá tem bastante manjericão. Eu vou pegar também umas folhinhas de manjericão para finalizar no prato depois, sabe? E de quebra dá aquele sabor delicioso. Gente, façam! Façam que vocês não vão se arrepender. Quem gosta de risoto não vai se arrepender. Se inscreva no canal.